Nós estamos no bairro Marajoara, na cidade de Limeira. A partir de agora, o bairro será o primeiro da cidade a ter monitoramento integrado com a Guarda Civil Municipal, com seis câmeras, 24 horas por dia. Os equipamentos são modernos e de alta tecnologia, inclusive com inteligência artificial. Tudo isso só foi possível graças à ajuda da iniciativa privada das empresas Jotapar e San Domingos. A Prefeitura de Limeira apresentou aos moradores a novidade e nós vamos acompanhar de perto tudo a partir de agora na reportagem do Rápido No Ar. A Prefeitura de Limeira Isso é uma iniciativa da Prefeitura, mas que tem a participação da iniciativa privada, no caso os empreendedores, que é a São Domingos e a Jotapar, que cederam as câmeras de alta tecnologia para que a gente pudesse fazer as instalações e levar essas imagens lá para a nossa central de monitoramento. Eu diria que não é um protótipo, porque nós temos câmeras em outras regiões, mas é algo diferenciado que nós pretendemos, sim, ao longo do tempo, espalhar ou distribuir para a cidade toda. Nós estamos trabalhando um projeto, já está bem avançado, que serão aproximadamente 1.200 câmeras nas principais vias de acesso à entrada do município, nos principais corredores comerciais e nos próprios públicos, seja o BS, as escolas, os centros comunitários, que receberão esse monitoramento. O projeto está avançando e, em paralelo a isso, estamos buscando alternativas para viabilizar financeiramente, através do BNDES ou da Caixa Econômica Federal ou ainda do programa daqui do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, Desenvolve São Paulo. A tecnologia é de ponta, ela chega para ficar e nós estamos partindo à frente, estamos um passo à frente, obviamente que dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que é possível, mas caminhando. O primeiro passo tem que ser dado, foi dado já há alguns meses no terminal urbano, também com tecnologia semelhante, idêntica a essa. A razão pela qual, até nesse comentário da expressão facial, é onde a gente viu a expressão de nervosismo, da questão do estupro de vulnerável que nós acabamos registrando. Então, tudo isso é possível por uma inteligência artificial que auxilia os agentes de segurança, nos auxilia nessa identificação das ocorrências. Isso é algo inovador, que é o primeiro bairro da cidade a ser monitorado pela Guarda Municipal, é uma demanda antiga dessa população, um bairro novo, mas assim que iniciou, infelizmente, ocorreu alguns furtos, alguns roubos aqui e como a empresa se comprometeu a fazer esse investimento, o que coube a mim e ao vereador João Bano também, que é um grande parceiro, foi articular com o secretário de segurança, com o prefeito Mário Botchon, para que o município pudesse oferecer a estrutura necessária, para que pudesse implantar essas câmeras aí de alta tecnologia, que tem mais de 30 algoritmos diferentes, reconhecimento facial. Então, foi um avanço muito grande e o que nós esperamos, e acredito que vai acontecer, é que outros bairros do nosso município também tenham esse sistema de monitoramento, facilitando a vida das nossas forças policiais. Do bairro Marajoara, na cidade de Limeira, na noite fria desta quarta-feira, As imagens são do nosso repórter cinematográfico Veloz. A reportagem é de Lucas Claro, sempre de olho no que acontece em Limeira, para o Rápido Noir.